Eu vou te falar uma coisa muito séria agora. Não importa nada se a sua aplicação é sensacional, que ela irá mudar o mundo e irá fazer as pessoas enxergarem tudo de um jeito diferente se ninguém conseguir acessar ela, porque você escolheu a hospedagem errada. Fala, techer! Hoje eu quero conversar com vocês sobre VPS. Como você faz para escolher a melhor VPS para você hospedar o seu site ou a sua aplicação web ou até mesmo a sua loja virtual. Essa é uma escolha muito importante, porque se você não fizer ela corretamente, o seu projeto pode ser um eterno fracasso. Porque não adianta nada você ter uma super loja online com vários produtos, com produtos que só você vende se ninguém consegue acessar a sua página e efetivar uma compra. Ou pior, a pessoa está lá navegando na sua loja ou no seu site e de repente cai, sai do ar. Olha só a mancada. É muito provável que este cliente, que este usuário nunca mais volte no seu site. Então a escolha de onde hospedar e a escolha de qual VPS você deve assinar para colocar o seu projeto online é essencial para o seu sucesso. Você que já me segue há um bom tempo aqui no TechZoom, sabe que a HostGator é a empresa onde eu hospedo todos os meus projetos. Inclusive, a HostGator também é apoiadora aqui do canal. E aqui no site oficial, que eu vou deixar no link aí embaixo na descrição, no primeiro link, você encontra várias VPS que você pode assinar para hospedar o seu projeto. Inclusive, tem desconto exclusivo para você, meu amigo e minha amiga TechZoom. Então clica no primeiro link aí que você vai gostar dos valores. Estes que vocês estão vendo aqui na minha tela, não se liga muito a eles, porque na hora que você clicar no link aí embaixo, pode ser que eles estejam menores ou até um pouquinho maiores. Vai depender do dia e também aí da semana, do ano que você está vendo este vídeo. Mas o importante é que se você utilizar este link aí de baixo, você tem desconto exclusivo. Mas como eu estava falando, aqui no site você vai encontrar várias VPS ou vários planos que você pode escolher. Desde o mais simples, onde você tem alguns recursos mais limitados, até a Premium, que é uma das VPS que acabaram de ser lançadas aqui na HostGator. Você vai ter um cPanel e também o WHM disponível. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês. Vocês vão ter transferência ilimitada, ou seja, você pode fazer upload de arquivos para o seu servidor. As pessoas podem fazer download de arquivos também lá do seu servidor. Podem acessar ele sem nenhum tipo de limitação. Você também tem uma CPU com 8 cores. Isso é muita coisa. Nem o meu computador aqui de casa, que eu acabei de montar, tem 8 cores. Ele tem 6. Você tem também 10 GB de RAM disponíveis para a sua aplicação. Para quem já desenvolve há muito tempo, sabe que isso é uma quantidade enorme de memória RAM num servidor. De armazenamento, você tem 260 GB. É giga pra caramba também. Você pode hospedar uma loja online com milhares de produtos, ou com vários produtos, com várias imagens. 260 GB, dificilmente você vai chegar no limite dele. E o melhor é SSD. A velocidade de carregamento, a velocidade que o seu usuário vai chegar na sua página e vai carregar o conteúdo que você está disponibilizando, é incrível. Porque o SSD é uma tecnologia que tem que virar padrão, porque ela é muito rápida. No computador, provavelmente você aí também no seu PC, já deve usar um SSD. E quando você migrou do HD para o SSD, você deve ter notado uma grande diferença em velocidade. Tanto de escrita, quanto de leitura. Você tem também SSL grátis. Você vai poder usar aí páginas seguras. Isso é muito importante quando você trabalha com as informações do seu cliente. E tem ainda dois IPs fixos, dois IPs próprios que você pode usar na sua aplicação. E a VPS Premium, que é a que eu realmente indico, porque é a que tem os recursos mais legais para você hospedar uma aplicação ou uma loja virtual. Tem, fora isso que eu já falei de 8 cores, 10 GB de memória, armazenamento SSD. Tem ainda a questão da Distro Linux, que você pode utilizar, que é a CentOS, que é sensacional para a loja virtual ou para aplicações pesadas. Tem também a parte de envio de e-mails, que você tem 10 mil horas disponíveis para enviar os e-mails. Isso quer dizer que você pode enviar uma newsletter para os seus clientes sem se preocupar, utilizando uma VPS na HostGator. E como eu falei, a Premium tem os recursos que você precisa para que tudo rode e funcione corretamente e você não tenha nenhum tipo de gargalo. Porque com 8 cores, 10 GB de RAM e 260 GB de armazenamento, meu amigo, a sua loja ou a sua aplicação vai voar. Esse aqui é o WHM, ou o painel de controle da sua VPS Premium na HostGator. Você, quando acessa ele, você tem todos os recursos necessários para administrar a sua VPS. Inclusive, sempre que sair uma atualização, seja do sistema operacional, ou seja do WHM, ou de qualquer outro recurso disponível, você tem um lembrete aqui para que você possa fazer a atualização agora ali, rapidinho, em tempo real. Eu não vou fazer isso agora porque leva um tempinho só para o vídeo não ficar longo. Mas é só clicar em atualizar agora que você atualiza a sua VPS em apenas um clique. Aqui no WHM, eu já fiz vários vídeos falando sobre ele, eu vou deixar aqui no card também estes vídeos para você poder ver. Mas é onde você gerencia toda a sua VPS, é tudo visual. E se você quiser usar linha de comando, não tem problema, porque aqui dentro tem também um terminal que você pode utilizar para digitar lá direto no servidor, direto lá dentro da VPS, direto no Linux. Então você tem este controle aqui também. Fora isso, você tem acesso via terminal também instalado aí no seu computador, você pode configurar tudo certinho, porque você tem um IP fixo e um IP, na verdade você tem dois IPs que você pode usar para acessar a sua VPS Premium. Então tem várias formas de você configurar tudo. Você pode ir pelo WHM, que é uma forma mais visual, ou pode ir direto no terminal e fazer todas as configurações que você quiser. Outra coisa que é interessante é que aqui também você gerencia todos os domínios que você quer hospedar na sua VPS. Você não precisa ter apenas um domínio, você pode ter dois, três, quatro, cinco, dez, quantos domínios você quiser, quantos projetos você quiser, hospedados e rodando em apenas uma VPS. Inclusive, você pode criar uma revenda de hospedagem utilizando um plano da VPS Premium da HostGator. Isso é demais. No meu caso, eu tenho o Geek Zoom aqui já configurado, ele já colocou no IP fixo e olha só, ele já criou o cPanel, ele já configurou o painel de hospedagem daquele domínio, daquele site, ou neste caso, desta loja virtual que eu estou montando. Olha só que sensacional. Então você tem o WHM, que controla toda a VPS, e embaixo você tem vários domínios ou vários projetos, e cada um deles tem um cPanel independente, onde você pode instalar banco de dados ilimitados, pode rodar o PHP e configurar ele do jeito que você quiser, ou até mesmo, lá na VPS, instalar qualquer outra linguagem de programação que você queira trabalhar. Se você gostou de tudo isso que eu mostrei, clica no primeiro link aí na descrição e dá uma olhadinha nos descontos que eu separei para você, meu amigo e minha amiga Tecker. Dá uma olhadinha também em todas as VPS que a HostGator disponibiliza. Mas claro, eu indico a Premium porque ela é a melhor das melhores. Tem processamento rápido, tem armazenamento gigante, tem SSD e tem muita memória para você poder rodar a sua aplicação sem nenhum tipo de gargalo. Então clica no link e dá uma olhadinha em tudo que tem lá. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Carro, 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 carro. 1, 2, 2. Moto, 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 não para de passar moto. Tchau, tchau.